O Programa Mais Médicos foi criado em 2013 e faz parte de um projeto do Governo Federal com apoio de estados e municípios para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. O programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão, mas também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam o SUS. Os profissionais foram encaminhados pelo Programa Mais Médicos do Governo Federal. São de nacionalidade cubana e moram no Brasil há mais de seis anos. Esses médicos são do Programa Mais Médicos, são médicos qualificados e habilitados pelo Ministério da Saúde. Eles são cubanos, eles estão há algum tempo já no Brasil e a gente está tendo muito prazer de recebê-los aqui em nosso município. Para Jorge Morales, um dos médicos cubanos que irá atender a população de Mococa e que já mora no Brasil há seis anos, o Programa Mais Médicos é muito importante para todos os brasileiros e Mococa ganha profissionais que irão ajudar a toda a população. Para mim é uma honra estar trabalhando na cidade de Mococa e aportar na atenção básica da cidade, que eu acho que é um pilar muito importante, o fortalecimento da atenção básica não só aqui na cidade de Mococa, senão no Brasil tudo, a atenção básica é fundamental. Todos sabemos que a atenção básica resolve 80% dos problemas de saúde de qualquer município, de qualquer cidade. Então é muito importante o fortalecimento da atenção básica. A integração desses quatro novos médicos do SUS de Mococa já acontece há um mês e a adaptação desses profissionais no atendimento está sendo excelente, tanto para todas as equipes das unidades de saúde das famílias, quanto também para os pacientes. É um momento muito importante para a saúde do município, um incremento no atendimento das unidades de saúde da família, os ESFs, com a chegada dos quatro médicos que estão se apresentando formalmente hoje ao Departamento de Saúde, mas já chegaram ao município há mais ou menos um mês. Então eles já foram integrados prontamente assim que chegaram as unidades de saúde, já começaram a atender, a gente já tem recebido retorno positivo por parte das enfermeiras responsáveis das unidades e também de cidadãos, munícipes, né, que fazem chegar os nossos ouvidos, que eles têm atendido muito bem, que são muito dedicados, atenciosos. A médica cubana Lizete se adaptou muito bem à nossa cidade e o amor que ela tem pela medicina faz com que o seu atendimento seja humanizado para beneficiar toda a população. Aqui em Mocoque a experiência tem sido assim, muito boa, desde que, graças a Deus, né, desde que eu cheguei, a gente tem aquele amor pela medicina, né, a gente estuda realmente por amor, né, dedicação, a gente tem, a gente foi, é formado para isso, né, para a gente atender com amor e com dedicação. Então, para nós, o povo brasileiro, já que fomos acolhidos há vários anos, desde 2014, é parte da nossa família. Então, a gente atende o povo brasileiro, independentemente da cidade, do estado, como se fosse a nossa família, porque a gente tem que pensar que do jeito que a gente atende o próximo, né, a gente também gostaria que atendesse a minha mãe, meu pai, né, então a gente atende com o maior carinho, com o maior amor, então, independentemente da cidade, para nós sempre vai ser um privilégio, um honor atender o povo brasileiro. Os médicos já estão atuando na USF da Mocoquinha, PPA, Vila Santa Rosa e no NAI da COAB 2. Essa integração Brasil e Cuba no Programa Mais Médico é excelente e um ganho muito grande para a população. Para a população é um ganho muito grande, né, que são médicos que já têm experiência na atenção básica e vão colaborar muito com a atenção básica do município.